Desenhos que marcaram linfância de uns Eu me lembro bem, safaba ou fantasma Alcona a coisa que irá Rambo, comando em ação, não serve pra ninguém O poderoso Mike Thor, o jovem Sansão Homem-pássaro, Spacey Gold Os Herculoides eram legal também Os Bionicos, defensores da terra Super Pato, Super Mosei, Astro Boy, Mega Man Capitão, planeta, caça, fantasma Caverna do dragão, Thundercat Cataruga, ninja, He-Man Xirra, cavalo de fogo, Sakura, Selomon Mulher, maravilha, Superman Batman e Robin Capitão América, sofista, pratiado Homem de ferro, Flash Lanterna verde, Aqualman Liga da justiça, super amigos Os entubes, amigos do Homem-Aranha Os Vingadores com ateto, mágico, incrível Hulk, Spider-Man Pokémon, Digimon Ingeo, Naruto, Sberbegui, Samurai Ioiakusho, Cavaleiro do Zodíaco Dragon Ball Z, Super Choque X-Man, dias que se vão, dias que se vêm Gostava tá, man, de um seriado japonês Jaspio, ninja, Jirai A Black é Kamehra e The Lion Man Blade, má Flash, má Saber, Corpo Spectro, Spectro Man Vetrón, robô gigante Transforme, Shurato, Shaga Ultra-7, Ultraman Shider, Metal, Delicade Power, Hand, Supe, Sentai Go, Go, Fa, e Pac-Man Es Pac-Man Jiban, Xali-Van, Spillvang Da Bam, Belman, Vetran Mashi-Man, Mashi-Ni-Man Que fase, que saudade Era só felicidade Também não perdi um episódio do Gordô Magro, Robocop O Zorro, E.O.M.A.G.A.I.V. Na FTA D90 Eu e meu irmão tínhamos O Mega Drive O jogo do Sonic, do Mickey, do Tio Patinhas Era suave No fliperama, na Lúcia No Zé da barraca No Chico, no Cio, Exidio, no seu bar Eu era craque Na Condenhaques Na Cadillac Na Mortal Kombat Você se lembra do tempo da Street Fighter O Ken, o Ryu, o Gui E o Zagat Naquele tempo eu tirava uma onda A Shuli, o Downs e o Branco É Honda No fliperama, eu até que era bom O Zangui, é chubarote A Vega, o Mestre Bisão Foi bom Ainda é bom Guarda a recolhação É lembrar MB Daquilo Fabilão 1 3 5 1 2 2 2 1 1 2 2 Obrigado!